Shalom queridos, Deus abençoe, um beijo no coração, que alegria poder estar aqui com você ministrando a palavra de Deus, orando e acreditando de que o Senhor vai fazer algo tremendo na nossa vida nesse dia. Se você crê, diga glória a Deus, glória a Deus. E eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui sim, estou aqui do coração com você e eu vou pregar a palavra de Deus e você vai receber tudo que Deus separou para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo o que, irmãos? Vem pelo ouvir, não vem por ver, a fé vem pelo escutar, você ouvir a palavra. Então, não importa se eu estou a 10 mil quilômetros de distância ou se eu estou a 10 metros de distância, se eu estou pregando a palavra e você está ouvindo, é o que você precisa para receber a palavra do Senhor. E a palavra de Deus ter efeito e acontecer milagres em sua vida. Você poderia até fechar os olhos e só escutar a mensagem, mas eu vou pedir para você não fazer isso, porque eu não quero que ninguém durma aqui, tá bom? Por favor, olha para o seu amigo e diga assim, você não vai dormir. Amém? Aleluia. Então, é o seguinte, vamos orar? Quem pode colocar a mão sobre o coração? Feche os seus olhos e vamos pedir ao Espírito Santo para nos falar nesse momento. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos pela alegria de estarmos reunidos, pela alegria, Senhor Deus, de poder ouvir a Tua palavra, de estarmos juntos aqui nessa hora, sabendo que o Senhor está conosco. é a Tua palavra que tem poder e ao ouvirmos a Tua palavra com fé, então, meu Deus, a Tua palavra trará grandes resultados em nossas vidas. Querido Espírito Santo, nós nos submetemos agora à Tua autoridade, à Tua liderança, à Tua sabedoria, aos Teus desejos e às Tuas vontades. Todos nós estamos aqui submissos ao Senhor. Fale com cada um, ministre a cada coração, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Bem bonito? Glória a Deus, graças a Deus. Queridos, nós começamos, semana passada, um estudo a respeito das tentações de Jesus no deserto da Judéia. E eu tenho certeza que muitos, muitos foram abençoados, porque foi uma palavra forte e eu não quis esperar retornar para Salvador para poder ministrar isso em pessoa. Deus abriu essa porta, estou trazendo essa palavra para você agora e eu sei que Deus vai continuar a fazer a mesma hora que Ele começou semana passada. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Quem trouxe Bíblia pode dizer amém. Vamos juntos para o texto de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Lembre-se que Jesus acabou de ter um momento sobrenatural onde Deus Pai se manifestou, audivelmente, a muita gente ali à beira do Rio Jordão. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ao ele sair das águas da Bíblia, ele diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu de forma visível e ouviram a voz de Deus dizendo, este aí, como Deus apontando o dedo lá do céu, este aí é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, nós chegamos agora ao texto em que a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido até o deserto. Então acompanhe agora Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito. Quem pode dizer pelo Espírito? Pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Versículo 3, o diabo lhe disse, primeira tentação, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ok, vou dar uma paradinha aqui. Isso aqui foi a administração da semana passada, você deve buscar no vídeo, no YouTube, e você deve ser ministrado caso você não recebeu, vai valer a pena. Importante notar aqui que quem leva Jesus até o deserto é Deus. Jesus não se perdeu, por acaso ele estava viajando, caminhando, e ele se encontrou sem querer e não sabia qual era a saída e ficou 40 dias sem poder comer. E aí o diabo aproveitou e atentou a vida dele. Não é isso. Não tenha uma ideia de que o diabo está perseguindo Jesus. É o contrário. É Jesus cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito de Deus, dizendo, vá até o deserto porque você tem que confrontar Satanás. Agora, por que tudo isso? Porque Jesus, logo na abertura do seu ministério, ele tinha que dar a prova de que ele seria capaz de vencer Satanás como homem. Vencer como Deus? Tranquilo, nós sabemos que é possível. Mas você sabe que Jesus se fez carne. E a Bíblia diz que ele habitou entre nós como um ser humano. E agora Jesus, como homem, está abrindo mão dos seus poderes sobrenaturais para vencer Satanás. E isso, para mim, para você, traz uma grande esperança. Por quê? Porque eu e você não somos Deus. Nós não temos o poder sobrenatural de transformar pedra em pão. Mas se Jesus pôde vencer Satanás sem usar esse poder divino, Jesus, então, deixou para a gente a legalidade, deixou para a gente a promessa de que nós também podemos, com o poder do Senhor no nosso coração, nós podemos vencer toda a prova do inimigo. É o que vai acontecer com você em nome de Jesus. Toda a luta que o inimigo levantar contra a sua vida, você vai vencer e prevalecer pelo poder de Deus e pela palavra do Senhor. Se você crer, dá uma glória a Deus bem bonita aí na igreja. Eu quero ouvir. Amém. Amém. Então, veja só. A Bíblia diz o seguinte. Que Jesus, agora, depois de 40 dias, teve fome. É natural. Durante 40 dias, ele foi tentado pelo inimigo. Mas, depois de 40 dias, a fome ficou tão grande que o inimigo ficou pensando assim, quem sabe agora, com essa fragilidade humana que ele está sentindo, pode ser minha oportunidade. E ele vai e ele tenta Jesus para transformar a pedra em pão. Interessante que ele diz assim, manda essa pedra. Ou seja, ele reconhece que Jesus tem o poder da criação, a mesma de Gênesis, com a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas. O que diz em Hebreus 11, 3? Que nós, pela fé, cremos que as coisas invisíveis foram feitas, as coisas visíveis foram feitas por aquilo que não se vê, que é a palavra de Deus. A tentação aqui, gente, não foi de Jesus duvidar de quem ele era, de duvidar se Deus era o pai dele. Ao ler esse texto, pode até parecer isso, porque no português traz esse entendimento, se és o filho de Deus. O diabo não estava tentando colocar dúvidas no coração de Jesus de quem ele era. Você pode ter certeza que o que Jesus mais tinha convicção é quem ele era e quem era o pai dele. Aliás, a Bíblia diz que com 12 anos de idade ele estava no templo. E quando José foi atrás dele, que os pais se perderam de Jesus, vamos dizer assim, e aí ele olha para José e diz assim, ué, por que você está aí tão angustiado? Você não sabia onde me achar? Não seria óbvio, lógico, você me encontrar aqui, sabendo que eu tenho que tratar dos negócios? Aí ele diz assim, do meu pai? Ou seja, Jesus sabe de onde ele veio. Quarenta dias antes, ele ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado. Então, a palavra aqui não é a dúvida da identidade, não é uma crise de identidade que o diabo está tentando trazer para Jesus. O que significa aqui no original, é para entender melhor no português, você troca a palavra si pela palavra já. É como se o diabo está dizendo assim, já que você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se o diabo não acreditasse que Jesus era o filho de Deus, ele ia tentar Jesus com um tipo de tentação assim? Mandar transformar a pedra em pão? Não, não faz nem sentido. Mas o que ele está fazendo é esse desafio, igual o menino. O menino faz isso com o outro. Se você é homem, faça isso. Se você é homem, faça assim. Se você é macho, faça assim. É um desafio. Satanás está provocando Jesus a agir de uma maneira muito, muito astuta. E aqui nós temos que entender. Tudo isso está na semana passada. Não posso perder muito tempo lembrando de tantos detalhes. Mas a ideia aqui foi fazer Jesus desacreditar no amor que o pai tinha por ele, pelo que ele estava atravessando aqui. E provocar uma divisão entre o pai e o filho. Como assim? Vou lhe explicar. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, que Jesus, ao vir ao mundo, ele não se apegou a ser Deus, na forma de Deus, somente um ser espiritual. Mas ele se humilhou e a Bíblia diz que tomou a forma de servo. A característica de um servo é ser obediente. E dentro desse processo de se humilhar e aceitar um corpo humano, o que envolve nessa humilhação de Jesus é Jesus abrir mão dos seus poderes divinos e somente usá-los debaixo da direção do pai. Ele, com todo o poder que tem, conhecimento que tem, sabedoria que tem, decidiu não usar seu poder divino de forma independente. Por isso que você vê textos no Novo Testamento, Jesus dizendo, eu só posso falar aquilo que eu ouço do meu pai. Eu só posso fazer aquilo que eu vejo o meu pai fazer. O que eu vejo o meu pai fazendo, eu vou e faço também. Eu não falo de mim mesmo. O filho do homem não tem poder em si mesmo. Declarações que você diz, como que ele não tem poder se ele é o filho de Deus? Não. Ele tem o poder, mas ao vir ao mundo para representar a humanidade, ele colocou de lado os seus poderes para somente usá-los com a direção de Deus. Então ele não poderia fazer nada sem Deus ordenar, sem o pai ordenar e sem o Espírito Santo lhe mostrar. E o que aconteceu? O Espírito Santo diz, vai para o deserto. Jesus obedece e ele vai ao deserto. E o Espírito Santo diz, você vai jejuar. E ele entra no jejum. E por 40 dias, em nenhum momento, o pai disse que o jejum tinha terminado. Em nenhum momento o pai disse que podia ter concluído o jejum. Mas quando chegou a fome, o diabo vem e diz assim, para que passar fome? Você tem poder. Para que ficar esperando uma decisão lá de cima? Haja por conta própria. E ele provocou Jesus a não se subordinar ao pai. Ele provocou Jesus a dar um passo para fora da sua humildade, ou sua humilhação, para agir de forma independente. E ouça só isso aqui. Olha que astúcia. E assim provocar uma rebelião na trindade. Criar uma divisão do filho com o pai. Jesus quebrar o pacto, quebrar a proposta de ele ser submisso e agir somente conforme o pai orientar. Se Jesus tivesse se entregue a essa tentação, obviamente a tentação não é comer pão. Pão, comer pão não é pecado. Se alguém está com fome, se alimentar, saciar fome não é pecado. A tentação aqui não era fazer um show porque não tinha ninguém no deserto. Nem era a tentação de ser glutão, porque 40 dias sem comer você não consegue comer mais do que um pedacinho de pão. A tentação aqui foi provocar Jesus dizendo, não espere por Deus, não espere pelo Pai. Você tem autoridade, você pode. E essa tentação muita gente passa. Nós não somos tentados para transformar pedras em pão, mas nós somos tentados muitas vezes a agir de forma independente, sem procurar a vontade de Deus, sem saber o que Deus quer. Ou muitas vezes a gente até tem uma palavra de Deus, mas somos provocados a não esperar mais. Como foi que aconteceu com o primeiro rei de Israel, Saul? Ele não quis esperar a direção do profeta que representava o Senhor. E porque ele agiu de forma precipitada, ele perdeu o reino. Olha para alguém, por favor. Balança alguém agora de manhã e diga assim. Ou à noite, aonde você estiver, diga assim. Não haja de forma precipitada. Vai lá, fala em seu irmão. Balança, balança direito. Não haja sem consultar a Deus. E o que o diabo mais gosta de fazer é isso. É criar separação, criar divócio, criar distanciamento. Ele é mestre em divisão. Ele dividiu o exército de Deus com um terço, caiu. Ele dividiu o primeiro casal, Adão e Eva, com a comunhão com Deus. Dividiu a primeira família, um irmão matou o outro. E o que o diabo mais provoca é para pessoas se separarem, para pessoas não andarem juntos e, principalmente, não honrarem suas autoridades espirituais. Quantas vezes você já foi tentado, quem sabe, para você abandonar a igreja? Quantas vezes você já foi tentado, você pensar mal sobre o pastor, sobre a líder, sobre alguém da casa, um ministro? O diabo sempre trabalha assim. Mas quantos aqui concordam que ele é derrotado em nome de Jesus? Cadê sua voz? Declare, Satanás é derrotado. Bate o pé no chão aí, quero ver você. Declare, o diabo está onde? Debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Você não vai cair nessa, você não vai deixar o corpo de Cristo, não vai sair da igreja, não vai desrespeitar a autoridade, não vai andar de forma sozinha, porque quando estamos sós, nós somos presa fácil. E o que o inimigo quer é separar a pessoa da igreja, da comunhão, da cobertura, para que sozinha ela possa ser presa fácil. Tem gente que acha que não precisa de pastor, que não precisa de igreja. Tem gente que cai logo na primeira tentação. Não precisa oração de líder, não precisa dar bênção de alguém para fazer alguma coisa. Não, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho... Jesus é meu pastor, eu já vi muita gente dizer isso. E com essas desculpas, caminho sozinhas. Não querem se submeter. Se o Filho de Deus, Todo-Poderoso, se humilhou para ser submisso, eu acredito que eu e você devemos fazer o mesmo. Quem pode dizer amém? Ok, agora vamos para a segunda tentação. Essa é a mensagem de hoje. Agora vou correr um pouquinho, me acompanhe. Se está preparado, diga amém. Então vamos lá. Versículo 4. E Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem. Ok, já expliquei isso semana passada. E agora versículo 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Armadilha, versículo 7. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu, versículo 8. Está escrito. Quem pode dizer bem alto? Está escrito. E ele disse, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Ok. Esta é a segunda tentação. A primeira tentação foi provocar uma separação de Jesus, do seu Pai, e quebrar a unidade da trindade, provocando um caos no mundo e no universo inteiro. Jesus resistiu pela palavra. E agora o inimigo vem e mostra num relance todos os reinos do mundo. E olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu te dou tudo isso aí, porque o fato é que você não tem nada. Olha a provocação do diabo. Eu vou te oferecer tudo, Jesus, porque você está aqui, 30 anos de idade, um desconhecido, um João ninguém. Ninguém sabe quem é você. Você é o queridinho do céu, você é o filhinho de papai, você é a segunda pessoa da trindade, você é o Todo-Poderoso e você está aí com nada. Olha só como está a sua vida, Jesus. Você, com toda a glória e toda a pompa, hoje você está aqui, passando fome. Você não merece isso, Jesus. Eu tenho um plano melhor para você. Eu tenho um projeto melhor para você. Eu tenho um caminho mais rápido para você. Presta atenção. Eu tenho um caminho mais rápido, mais fácil para você. Você não está cansado, não? 30 anos de vida, como na escuridão, morando em Nazaré. Nazaré, velho! Nazaré! Me poupe! Nazaré! Se ainda fosse Jerusalém, se ainda fosse Cafarão, mas Nazaré, velho! Trabalhando como um carpinteiro. Cara, você está dando duro a vida inteira, você não tem nada ainda. Olha os reinos aqui. Tudo isso aqui eu tenho. Tudo isso aqui eu te dou. E agora, o diabo dá. Ele faz o que ele gosta de fazer. Blefar. E ele dá um blefe. E ele diz assim, porque tudo isso é meu. E eu dou a quem eu quiser. Satanás, eu acho que ele teve um momento aqui de um delírio. megalomaníaco. Achando que tudo era dele. Isso é mentira. Satanás não é dono de nada. Quem está ouvindo? Diga amém. O diabo não é dono de nada. Ele quer tentar mostrar a mim e a você que ele tem poder ou posse sobre alguma coisa. Mas eu e você temos que abrir o olho. Realmente a Bíblia ensina de que ele é o príncipe dos ares. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas a Bíblia não diz que os reinos pertencem ao diabo. Isso foi uma jogada. Satanás às vezes quer mostrar para você que ele já dominou a situação. Às vezes ele quer mostrar para você que a coisa já está na mão dele, que não tem mais saída. Mas eu quero dizer a você que tem saída, sim. Porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, inclusive a sua vida. E se você crer bem, forte, grite agora ao Senhor e dê uma palavra agora de um glória a Deus, um aleluia bem bonito. Diga comigo, a minha vida está nas mãos do meu Deus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Amém, 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 amém. Agora preste atenção aqui. Quando ele lança essa provocação tentando mostrar que ele tem poder, que ele tem domínio, que ele tem influência, Jesus não cai nessa. Nem você vai cair nessa. Porque sua vida está na mão de Deus. Mas o que ele tenta agora provocar Jesus é desconfiar agora do plano de Deus. É como se o plano de Deus não é legal. É como se o plano de Deus demora muito para acontecer. E quantas vezes eu e você, às vezes somos tentados assim também, às vezes a gente pensa, poxa vida, estou aqui tanto tempo, estou esperando até agora nada. Será que Deus esqueceu de mim? Será que é isso mesmo que Deus tem para a minha vida? E começa a colocar um monte de dúvida em nossa mente, em nosso coração, para ver se realmente Deus está cuidando da gente. Lembre-se de um texto clássico na Bíblia sobre planos, que é Jeremias 29,11. A Bíblia diz, Deus mesmo diz, eu bem sei, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. E a Bíblia diz assim, planos de bem e não de mal. Planos para dar, para vos dar um futuro desejável. É o que está escrito. O plano que Deus tem para você é um plano bom. É um futuro desejável. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor tem três características. Quem lembra? Ela é boa, agradável, o que mais, gente? Perfeita, exatamente perfeita. Então, não cai nessa tentação aqui. Não vai cair nessa tentação de que o plano de Deus não é o melhor. Porque o inimigo sempre vai querer dar um caminho curto. Vai por aqui. Olha, assim, esse caminho aqui tem umas coisinhas erradas, mas sabe uma coisa? Mas no final dá certo. Vai por esse caminho aqui. Você vai ter que omitir isso, vai ter que mentir ali. Uma mentirazinha, vai fingir que não sabe e tal. Mas, olha, no final você vai ganhar mais. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Tem que ter muito cuidado. O diabo vem para Jesus e diz assim, Jesus, você tem certeza que você vai confiar no plano de Deus? Você tem certeza que você pode confiar no que Deus separou para você? Porque, olha só, até agora nada aconteceu com a sua vida. até que os reinos foram prometidos para você. Quem sabe o diabo aqui até lembrou Jesus do Salmo 2, que é um salmo messiânico, que chega ali no versículo, acredito que é o 8 que diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Esse é Jesus. O pai diz que vai te dar as nações, cadê? Ou quem sabe a profecia de Daniel, em Daniel capítulo 7, eu tenho até esse texto aqui, diz assim, veio a visão ao filho do homem e ele diz que ele viu esse homem vindo com as nuvens dos céus e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Aí diz assim, estou em Daniel 7, 14 agora, e diz que ele recebeu a autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram e seu domínio é um domínio eterno que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Está falando de Jesus aqui. Então preste bem atenção. Quem sabe o inimigo aqui jogou essa, dizendo, cadê? Cadê esse reino seu que não será destruído? Cadê esse reino onde os homens vão se prostrar e vão te adorar? Não está acontecendo nada, nada, nadinha com você. 30 anos de idade, ninguém te conhece, sofrendo a vida toda, não tem nada e agora Deus te largou num deserto aqui. Quem merece estar aqui? Quem merece passar por esse sofrimento? Quem é que merece viver numa situação dessa, esperando alguma coisa acontecer? Nada acontece, nada acontece, nada acontece. Um lugar que não tem nem água direito, só tem escorpião, serpente, só tem bestas violentas aqui e ainda tem eu aqui, o diabo dizendo lá para Jesus, ainda para te tentar. Isso é plano, Jesus. Olha a provocação. Jesus, eu tenho um caminho mais curto para você. Se você me adorar, eu te dou tudo, rapidinho. Rapidinho eu te dou. E o diabo blefa com uma mentira, igual que ele fez com Eva. Eva, se você comer do fruto, você não vai morrer. Olha a provocação. Ele engana e depois ele mente. Porque a força do engano é que existe um pouco de verdade, mas é distorcida. Ele diz que os reinos estão na mão dele, mas ele aumenta dizendo que ele é o dono e ele dá quem ele quiser. Não, ele não é dono de nada. Ele pode até ter influência sobre os reinos. O que o diabo influencia é o sistema que governa nações e governam homens, mas ele não é dono de nada. Principalmente da sua vida. Se você crê nisso, diga amém outra vez. Amém? Aí a provocação aumenta, porque ele olha para Jesus e diz assim, você sabe que o plano de Deus para a sua vida é... vai piorar, não é, Jesus? vai engrossar. O caldo vai ficar grosso. A panela vai esquentar. Porque o inimigo conhece a Bíblia. O inimigo conhece as Escrituras. Ele sabe das profecias do Velho Testamento sobre o servo sofredor, sobre aquele que seria desfigurado de tal maneira que as pessoas iam virar o rosto sem querer olhar para aquele que estaria sendo crucificado. Ele sabe das profecias. Quem sabe ele lembrou o Salmo 22, que fala de um momento que Jesus estava na cruz e quando ele gritou, ele disse, Eli, Eli, la massa bactane, significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Davi teve essa visão lá atrás e escreveu no Salmo 22. Ele disse, Jesus, você sabe que o plano não vai ficar melhor para você. A coisa vai piorar. Você tem certeza que você quer passar por isso? Você tem certeza que você quer passar por traição? Você tem certeza que você quer passar por esse flagelo? Por essa dor? Jesus, vão te abandonar. Jesus, vão te largar. Você sabe, Jesus. Você quer isso? Eu tenho um caminho mais rápido. Você pode pular etapas, Jesus. Pule a cruz. Para que a cruz? Eu tenho a coroa para você. E o que o diabo também é mestre em fazer é levar as pessoas a só quererem coroas, mas não aceitarem os processos da cruz. A cruz fala de renúncia, a cruz fala de batalhas, a cruz fala até de morte. E quantas vezes a gente só quer glória, a gente só quer o top, a gente só quer a resposta, só quer a grana, só quer o milagre, mas a gente não está disposto a passar pelo que o processo da cruz exige da gente. Então, o Senhor está dizendo para mim e para você que nós temos que ter cuidado com essas provocações. Porque o inimigo sempre tem um caminho curto, uma maneira mais fácil, mas que tem laços. Realmente, Jesus, nesse momento, ele entende que se ele tivesse, se ele tivesse sucumbido, se ele tivesse aqui aceitado essa proposta e adorado Satanás, certamente ele ia se surpreender porque o diabo é mentiroso. Você acredita que Satanás ia dar reino para alguém? Se o maior desejo dele é ser adorado, você acredita? Não. É assim que o diabo faz. Ele mente, provete coisas, mas no final nem faz. Puxa o tapete depois. Não caia nessa. Queridos, estou aqui da parte do Senhor para falar com você. não faça barganhas com o diabo. Não caia nessas provocações de caminhos simples, mas duvidosos, tenebrosos, meio que ocultos. Não, 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 não. Cuidado com isso. se tem que ser, se tem que demorar quatro anos para a palavra se cumprir, então vamos ter paz e paciência e vamos esperar os quatro anos. Abraão esperou 25 anos para Isaac nascer, mas alguém provocou um caminho curto. E aí o que aconteceu? Nasceu Isaac, nasceu, perdão, Ismael. E aí, até hoje, os descendentes de Ismael, os árabes, brigando com os descendentes de Isaac, os judeus. Porque ele não esperou o tempo. O desorbamento e as consequências perduram até hoje. Você não vai cair nessa em nome de Jesus. Você não vai cair nessa, porque Deus está lhe dando sabedoria, Deus está lhe dando discernimento. Discernimento é ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus pela palavra, e a palavra está sendo pregada hoje para te ajudar a que você ouça o que Deus está tentando lhe ensinar. Quando essa provocação chegar, o Espírito Senhor Deus vai trazer um alerta no seu coração e você vai ter discernimento dizendo, isso aqui não é voz de Deus, isso aqui é uma provocação do inimigo. Isso aqui é uma tentação. Talvez a sua vida não está do jeito que você quer. Quem sabe tem alguém aqui escutando isso que você está dizendo assim, é realmente o que eu estou passando agora não estava nos meus planos. Não permita o momento do sofrimento, o momento de dor ou quem sabe até uma escassez fazer você cair numa tentação do diabo que vai lhe propor alguma coisa que é fora da vontade de Deus. Cuidado, porque foi nesse momento frágil que ele apareceu e são nos nossos momentos que nós nos sentimos às vezes achando que Deus não é bom, Deus não está vendo, Deus está em silêncio, Deus não está respondendo, eu estou tendo pressão, eu tenho que tomar uma decisão e aí vêm propostas. Uma proposta para quem sabe vai morar com fulano, junta com Beltrano, resolve, diminui os custos, mas vai lá morar com fulano. E isso não é plano de Deus. Um relacionamento que só tem interesse, isso não é plano de Deus. Uma sociedade que tem coisas escondidas, mas parece que vou ganhar mais, não, isso não é plano de Deus. Deus faz tudo da maneira limpa, correta e é quando a bênção chega nem o diabo tira da sua mão, mas se o inimigo te entrega, ele puxa o tapete. quem é que coloca a sua vida na mão de Deus e crê no tempo de Deus? Diga amém. Diga comigo, o plano de Deus, diga bem forte, de novo vai, o plano de Deus é perfeito para a minha vida. Agora declare comigo, diga, o tempo de Deus é perfeito para a minha vida. E agora você veja, como foi que Jesus prevaleceu? Jesus prevaleceu as três, os três momentos, as três tentações da mesma maneira. Ele disse, está escrito. Lembre-se, ele poderia, com uma palavra, rebentar o inimigo. Ele poderia pegar a mão dele, dar um tapa no diabo, o diabo cai, rolar do precipício e abaixo. Poderia. Mas lembre-se, ele se esvaziou e ele estava ali como um ser humano, como eu e você. Como o Espírito Santo estava sobre ele, como o Espírito Santo está sobre você, está sobre mim. Mas ele venceu o diabo pela palavra de Deus. Ele não usou o poder sobrenatural. Isso me ajuda muito, isso me abençoa muito. A palavra de Jesus aqui, da maneira como ele resistiu, porque existe essa promessa na Bíblia. Quem lembra? Resistir, o que diz? De novo, resistir o diabo e o que mais? O que acontece? E ele fugirá de vós. Pois é. Como foi que Jesus resistiu? Usando a Bíblia. Como você vai resistir? Usando a Bíblia. E ele olhou para o inimigo e ele declarou. Está escrito. Nem só de pão viverá um. Essa foi a primeira resposta. Ele disse a segunda vez. Ele está escrito. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Ele cita Deuteronômio capítulo 6. Ele vai lá, busca o texto e traz para a sua realidade. Por isso que eu e você temos que pegar essa palavra. Nós temos que nos alimentar dessa palavra. O diabo conhece a Escritura, eu e você temos que conhecer. E a maneira como nós vamos resistir ao inimigo é que nós vamos dizer a ele. está escrito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo tenta provocar uma separação, tenta provocar uma crise, você vai declarar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo tenta mostrar para você que quem sabe você não vai ser curado de alguma situação, você vai dizer está escrito. Verdadeiramente, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Você vai trazer a palavra e resista porque quando você usa a palavra, o inimigo tem que bater em retirada, ele tem que bater em retirada porque essa é a palavra de Deus. Ele fugirá de vós. Eu tenho certeza de que você vai prevalecer. Deus trouxe essa palavra para trazer luz à mente e ao coração de todos, de que nós não podemos andar solos, de que o homem não vive de pão, não adianta você ficar correndo atrás de pão, correndo atrás de pão e você esquece que você vai viver da palavra de Deus. Não adianta ficar correndo atrás de trabalho e de grana e você esquece que quem lhe sustenta é o Senhor. Tem gente que corre atrás de pão e perde Deus, mas quem acha Deus, Deus sempre dará o pão, não faltará o pão sobre a sua mesa. Confie em Deus. E a segunda tentação, não caia nela, caminhos curtos de você desconfiar do plano de Deus, achando que Deus não está vendo você, que Deus se esqueceu, que Deus está com raiva, que Deus está com o coração fechado, virou as costas para você, para com isso. Cuidado com os caminhos rápidos, fáceis, mas são adversos no sentido de esquisitos, não te traz paz ao coração, é meio estranho, essa conversa está estranha, cuidado, o Espírito Santo vai lhe trazer luz, não caia nessa. Crê no plano de Deus. se você está passando dor, algum sofrimento, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, a Bíblia ensina que o sofrimento ele pode produzir na gente força, e na verdade, quando a gente está doendo, sofrendo, a gente até busca mais a Deus, não é verdade? A gente até busca mais o Senhor, quem sabe Deus até permite algumas coisas para que nós possamos buscá-lo mais. não desista do Senhor, não se esfrie, não busque outros caminhos, creia no caminho de Deus, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais, tudo o mais, ele fará. Confia em Deus hoje, hoje quero orar com você, para proclamar de que nós confiamos de que Deus é o nosso Pai, que Ele tem o melhor para a nossa vida e que tudo está preparado para a nossa vitória. Se tem algo que me consola muito é o seguinte, quando eu passo alguma luta, quando eu passo alguma situação, eu sempre trago a mente pensando o seguinte, o meu Deus está preparado, Ele não está surpreendido com isso, porque Ele sabe tudo, Ele sabe daqui a dez dias como será a minha vida, Ele sabe quem eu serei e onde estarei daqui a dez anos. Então, o que eu estou passando hoje, Ele sabia lá atrás. E quem sabe antes, se prepare. Então, Deus está preparado para tudo que eu estou passando. Eu preciso confiar nisso. Deus tem o melhor. Pensei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, diz o Senhor. Se você crê nisso, vou pedir a se dar um aplauso a Jesus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Amém. Então, vamos todos, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelo livramento. Jesus, Ele foi vitorioso em todos os aspectos. E Jesus olhou para a gente e disse, eu sei que no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, não perca a fé nem a esperança, nem a sua motivação, porque eu venci o seu mundo. O que você está passando, eu já passei. E eu vim antes de você para vencer e abrir a porta e o caminho para você atravessar. Então, atravessa esse momento, seja qual for, mas sempre acreditando que o Pai já está lá na frente, esperando a gente de braços abertos. Ele está conosco em cada passo dessa caminhada. Quem crer, pode dizer amém de novo. Amém. Então, vou pedir a você o seguinte, vou pedir que todo mundo aqui, de pé, nessa hora, e todos fechem os olhos nesse momento. E todos possam levantar as mãos bem levantadas para Jesus. Porque Jesus hoje não está no deserto. Jesus hoje está na glória. Ele está assentado à destra de Deus Pai. E nesse momento, com os olhos fechados, eu gostaria que você imaginasse Jesus reinando sobre todo o universo, governando sobre todas as coisas, principalmente a sua vida. a sua vida. Veja que na face de Jesus há paz. Não há desespero, não há angústia, não há ansiedade na face dele. Existe paz. Por quê? Porque ele tem domínio sobre todas as coisas. E com mãos levantadas. Comece a declarar agora com suas próprias palavras de que você confia nele. Comece agora a declarar com suas próprias palavras de que você coloque a sua vida na mão dele. Declare com suas próprias palavras em voz alta, igreja, em voz alta. Ore, declarando, diga, Jesus, eu confio nos teus planos. Diga, Deus Pai, eu confio nos teus planos. Diga, Senhor, eu confio nos teus planos. Diga comigo, no teu tempo, do teu jeito, da tua maneira. Diga comigo, Senhor Jesus, bem alto, diga de novo, Senhor Jesus, eu estou aqui para confirmar que eu creio em ti. Eu declaro, tu és meu Senhor. meu Salvador. E eu sou filho de Deus. Filha de Deus. Diga, eu creio, Jesus, que o teu Pai é o meu Pai. Porque foi o Senhor que me deu isto. Me deu esta bênção. E eu creio, Jesus, ore comigo, voz alta, diga, que o mesmo Deus que te livrou, também livrará a minha vida. Senhor Deus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu confio em ti. Diga, Espírito Santo, ensina-me o teu caminho. Mostra-me a tua vontade. Tira do meu coração toda dúvida, toda dúvida e traz paz em cada decisão. Eu não quero caminho curtos. Eu quero caminho abençoado. Eu quero caminho planejado pelo Senhor. Eu te entrego a minha vida e o meu futuro. E a última coisa que eu vou pedir a você a falar nessa hora, em voz alta, diga, Senhor Deus, eu me comprometo a adorar o Senhor e ao teu nome para sempre. Adorarei o Senhor, o meu Deus. E somente ao meu Deus eu vou servir. Declaro, eu não vou adorar o diabo, não vou me entregar a Satanás e nem vou fazer barganhas com o maligno. Assim eu declaro, o sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a minha casa. Para a glória dele sou mais do que vencedor. Quem pode dizer amém, amém, mais forte, é um amém, aplauso bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E um grito de vitória em nome de Jesus. Amém! Deus te abençoe. Shalom!